20 segundos para o término 10 segundos Vamos para a regressiva de término em 5 1, 4, 3, 2, 1 Final de bateria, não vale mais nada Final de bateria, só tem a última onda a ser digitada para o Matheus Herdi Que avança para a próxima fase e vence a bateria, o cabo de Ita Vermelha Na segunda francação fica o camiseta azul, Gabriel André se despegue Olha os parapentes lá ao fundo, só aproveitando aqui na Praia Mole em Florianópolis, circuito brasileiro de surf Estamos no Corona Dream Tour, hoje dia 31 de agosto de 2023, há pouco acabou a bateria Daqui um pouco começa a outra, céu azul, 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 temperatura 24 graus em Florianópolis Na Praia Mole, está entrando um pouco de vento, mas ainda está fantástico o dia Olha os surfistas ainda lá Olha o Potiguar Mateus Sena Está na bateria ainda Não, isso aí, isso aí, é o que vai definir Tá, isso aí, só corta a média, só corta a hora lá 4,17, não deu troca Esse troca 6 pontos, líder Tá, isso aí, na apresentação, não passa, é que vai fazer o vídeo em seu somatério Mas é insuficiante, às vezes você sabe 7, 8, 3, 3, 2, 1 Que o Samuel vinha rimando Alex quer retomar a prioridade É atleta com experiência, Alex Ibeiro Sabe que tem um oponente perigosíssimo, que o Samuel Ivo Já vai rimando com o line-up Pra quem sabe entender A APU, é isso que acontece Prioridade no Vermelho Prioridade 2, azul Nada definido Já para disputarem Vou ao vivo, eu com ele, com o Samuel A velocidade Fluta, free fall E acelerando Só que perdeu o trilho da onda na sequência O Samuel Ibeiro Tornado O Samuel Ibeiro Tornado De plusira Altar Aneighi Tornado 2, infragem E aqui é a saída da Praia Mole pessoal, aqui vai nessa escadaria ali, logo depois do estacionamento, depois tem a saída onde eu vou pegar o Uber para voltar para o centro de Floripa. Olha que flor bonita aqui, na saída da Praia Mole.